Música 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 A mesma que você sabe no rap eu tô pleno Eu falo pra parecer que eu fiquei muito tempo no silêncio A depressão falava roubendo Aqui você esclareceu Meu mano, a entender é que você não compreendeu Muito tempo no silêncio Você tá convicto E eu percebi que eu tinha silêncio quando eu vi o quadro grito Mano, tá ligado? Quando eu rimo eles gritam Quando eu rimo o seu físico sempre agride Mas calma, calma Aqui você não é tralha No quadro grito, meus inimigos gritam na batalha Vai entender, mano, vai gritar de ódio E hoje vai ser eu que vou te chutar desse pódio Música Mano, tá ligado aqui, a rima assimila Tipo eu faço assim, meu mano, assimila Eu não grito pra você, seu Loki Se eu não grito pra você, eu sou seu inimigo Mas eu sou o hip hop Você é o hip hop, meu mano Você sabe, aqui no amarela Eu tô gritando mesmo porque eu sou porta-voz da favela Vai entender, mano, você tá me entendendo E nenhum estado vai tá me compreendendo Você fala que é porta-voz na favela Mas na força da sua favela Você esquece que tem voz Mano, porque é que você a ideia não propôs Você solta no rap pra sempre falar que é nóis Salve de palmas pro moleque aí Aí, deixa eu dar um salve aqui Desculpa aí os problemas técnicos, tá ligado? Mas vamos pra votação, porque é que é só o que ganha outra apanha Começou aqui, vamos aqui Quem achou que o Cassio foi mais criativo no primeiro round e faz barulho Quem achou que o Bila foi mais criativo no primeiro round e faz barulho Aí, Thiago, me desculpa, meu parceiro Eu faço desodorante, mas o rap é de bueiro Eu mando um tipo assim, eu faço a sintonia O mic desligou na minha mão, nunca sentiu tanta energia Como se tem sinergia, cê tá ligado que eu faço alegria Vou ter ratoeiro, meu mano, for ruim, represento a rataria Não vai entendê-lo, meu mano, que eu chego pesado aqui que é treta Rataria, meu mano, que eu chego pesado moleque aqui do Marieta É, cê fala que é rataria Mano, cê parece que tá na turma da Mônica Não esquece que com o rato preto foi a peste bombônica Mano, que aqui eu deixo hematoma Tá ligado, seu rap é sua bolha Essa vez, mano, tá ligado, eu vou chegando, eu mando, não cê sabe O hip-hop pode a ditadura, cê pode ser acerto do Mônica Com o hip-hop que eu sei a cura Tá cozinado, no meu fixado, cala tua boca Mano, eu tenho um, tu não é bom lado É, hip-hop é cura, meu mano, na moral Só que tem outro hip-hop que não é na moral Porque fala que é hip-hop, pois e tal Mas volta na roda pra poder alimentar a aranha no quintal Aranha no quintal, cuidado, mano Que anima, amigo do Edmigo Eu faço vitória, meu mano, que aqui eu fico Vai entendendo, meu mano, animal, instrumental A diferença de você é que cê tá falando, bota Animal nacional Eu não sou inimigo do amigo Faço tanta ideia que o inimigo quer ser meu amigo, mano Porque sabe que eu tenho dom E é muito mais que andares, mano Aqui cê faz restos e tem os hectares Eu não posso ter hectares, meu mano Cê sabe que cê vai fugir Cê faz apisagem com seu inimigo Cuidado, ele pode te trair Ah, cê tá ligado, meu mano, ninguém te ajuda, não ajuda Eu tô ligado que nessa batalha cê é o traído É por isso que é tudo Ah, nada a ver, meu mano Cê não assimila Melhor ter por perto que um loco Jogando bomba na sua família, mano Porque você pode controlar Mande os amigos por perto E o mais longe do troféu que não vai alcançar Cuidado, meu mano Cê tá ligado, meu parceiro Tua rima se encerra Fala da minha família Fala de novo Que cê não vai dar um passo na terra Meu mano, cê tá ligado, meu parceiro A favela de onde que eu vim Cê pode ganhar a batalha Mas minha família é tudo pra mim É, mano O bagulho é doido Vamos lá pra votação Quem na batalha do Galho é só um que ganha E aí o outro Vai pra ganhar Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Bila MC foi mais criativo nesse segundo round e faz barulho Quem acha que o Kassi MC foi mais criativo nesse segundo round e faz barulho Cássio MC faz uma paz e salva de palma pro Bila Aê, Kassi Aê, faz salva de palma esse cara aqui, mano Esse cara aqui é monso, mano Nós temos um projeto pro estado de rua junto com o Damião, hein, mano Cês não conhecem, eu admiro a sua caminhada, irmão Acho que cê admira a minha também Eu perdi pra esse cara lá na final aqui, mano Uma vez, mas só me inspirou, mano Falar pra você, mano Isso aqui é muito gratificante, viu O tanto que nós cresceu na batalha Porque eu vimava desde quando tinha ali, tá ligado Quando a batalha era no Morri, o Bila também batalhava E pra mim e ele fazer uma final assim Que é praticamente uma final, mano Uma plaquia tão bonita assim, mandando um grito, mano É uma satisfação, então um grito pra vocês, né, mano Isso aqui é muito importante Tchau